Hã, só tem fã Quem vem do Recife? Obrigado, Gisguer Anota a placa que é CR O envio da PG Tem só pra tu ver Hã, dona da MC Original e sem cópia O mundo que você conhece Eles copiam, esse é mais um sucesso Ela se envolve com os famosos, o rei do sexo Nada de romance, e tem os dois afeitos Olha os tragos, meu barotipé Se você quiser ficar vai ficar Eu te prometo que meu corpo te presta Eu te prometo que meu barro te empresta Ei, 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 ei Estoura nos experimentos Olha pra mim Para com o tempo de grão da mente terno Se não tá dando certo, não vai me pra vai errar Até a soga pra dançar Fica caralho É só me chamar de pato Fica caralho Fica caralho Fica caralho É só me chamar de pato Fica caralho Eles copiou, esse é mais um sucesso Ela se envolve com os famosos e o rei do sexo E nada de romance, eu aprendi bem se a fé Eu conheci o meu pai, eu te repete Eu te prometo que meu corpo te presta Eu te prometo que meu pai, eu te empresto Não tem nada hein, não pode já pra mim Pra aquele dentro de muita mente, quero Se não tivesse certo, não remite pra barrigar Até a sua vida é tão fair, cair com pato de chacarrago É só ir pra me chamar de pato, saco a grado É só ir pra me chamar de pato, saco a grado É só ir pra me chamar de pato, saco a grado Que viram o beat, tô 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 na rocké pra ser o beat Tomado X, respeitando a vida